A senhora se defendeu do Maxwell e da Pátria? Eu não acostei, infelizmente, tudo que eu quero saber. Então não se meteu assim, não. Matar seu desgraçado! Você vai me matar, pegadinha? Vamos ver quem vai matar quem. Eu fugi, seu delegado, ia tipo com a faca. Deve ter sido nesse momento que a senhorita Nina recobrou os centímetros, viu? Mas a faca na mão... A senhora está se avançando em direção a ela. Mas, aparentemente, a gente está voltando com uma outra pessoa que não era.